Olá, bom dia! São 10 horas e 52 minutos, com um certo delayzinho, né? Que ele tá sem aquele retorno especial, super, ultra, power, mega, automático, que é aquele que fica ali, né? Uma beleza, Marcelo Asmal. Bom dia pra você, a gente tá no ar, sabia? Bom dia, Marão! É que eu tô de mal de ti. Por que você tá de mal? Não, nada. Tu sabe por quê. Então deixa eu aproveitar que tu tá de mal, que eu já vou começar o programa de hoje fazendo uma reclamação. Antes de ajeitar aqui o meu microfone, que o Ricardinho fica louco, né? Quando isso acontece. Muito bem, Ricardinho. Marcelo Asmal, eu recebi aqui um recado dos amigos que estão acompanhando a gente ali no Careiro da Várzea, lá na comunidade São João. Observe que a comunidade São João está passando por um problema sério de iluminação pública há mais de um ano. Aí os moradores que estão assistindo a gente lá nos flutuantes decidiram procurar a prefeitura do Careiro da Várzea e solicitar a urgência na colocação das luminárias. A prefeitura disse que não vai fazer. Aí os moradores, então, decidiram apelar para a Câmara de Vereadores, que representa o povo diretamente. E aí os vereadores também disseram pra eles se virarem, pra eles comprarem as lâmpadas, as luminárias, trocarem e fazerem os reparos. Observe o descaso que foi relatado a mim pelo seu Paulo, que mora lá na comunidade São João, que além de tudo isso, além de tudo isso, ainda reclama de um problema sério que já está acontecendo mais uma vez. Pra quem mora em flutuante, na verdade, seja seco ou seja cheia, vai ter esse problema sempre. Que são as lanchas que passam perto demais do flutuante. Imagina, você mora num flutuante, está nesse horário, preparando o almoço, aquela panela bonita de feijão ou de caldeirada de tambaqui, e aí o cidadão vem na lancha dele, voadeira em alta velocidade e passa a dois metros do seu flutuante. O que é que vai acontecer? Vai dar um banzeiro. Literalmente. Literalmente. O flutuante, meu amigo, não tem mola, não, pra compensar o balanço do banzeiro. Ele é chato, então ele faz isso aqui, Marcelo Asmar. O flutuante faz isso aqui, ó. E aí, bagunça, tudo é dedicado. Não, imagina, é um transtorno. É um transtorno que é resultado do desrespeito. Duas situações que a gente já começa o programa trazendo em nome da comunidade que nos assiste, no Careiro da Várzea e que nos dá o prazer da audiência. Estamos cobrando a Prefeitura do Careiro, que tem a obrigação, observe bem, a obrigação de dar manutenção na iluminação pública na comunidade. E a gente pergunta, se vocês, Prefeitura e os vereadores não fizerem, quem é que vai fazer? Cabe realmente aos moradores ali da comunidade comprarem ali a luminária pra colocar? Ah, faça-me um favor. Isso é obrigação do poder público, obrigação do poder executivo, sob a supervisão e sob a fiscalização do poder legislativo. Agora, vota nos vereadores. Os vereadores estão lá e depois que estão lá, dizem, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Fica por conta de vocês, nas próximas eleições vão pedir voto, abre o olho, fica de olho em quem vocês votaram pra nas próximas eleições não votar mais às vezes as pessoas. E acabar com a sua. Saiba quem dá a mão na hora da necessidade e saiba quem não estende a mão. É só isso que eu tenho pra dizer. Gostei. Gostei, Marcelo. Gostei, Marcelo. Gostei, Marcelo. Gostei, Marcelo. Gostei, Marcelo. Antes do agora impresso, deixa eu trazer aqui pra você uma... Você lembra da Elciane, Brelais, que a gente mandou um beijo pra ela aqui e tudo mais? Lembro. Aí ontem ela me apareceu com tal de um bolo de chocolate. E ela disse que se a gente mandar um beijo especial pra ela, esse bolo aparece por aqui. Ela te mostrou o bolo e não te entregou o bolo? É, tem uma foto, não, uma foto. Ah, foi uma foto. Fito pediu pra botar a foto? Ela não... É um beijo, peixinho, o coração explode. Pode, inclusive, falar assim, Elci Grelhais, porque ela grelha. Entendeu? Vamos dar uma puxada pra ver se esse bolo sai. É, Mara. Vai lá. Eu quero mandar um beijo... Pera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Deu certo aqui? Quero mandar um beijo aqui, aqui, aqui. Aqui não. Quero mandar um beijo... Não, não tá dando certo. Pera, Mara. Pera aí. Vai, Mara. De novo, tenta mais uma vez. Tenta mais uma vez. Eu quero mandar um beijo. Segura aqui, Mara, que eu vou até fazer um beijo bem caprichado. Elci Grelhais. Eu fico com medo quando a gente manda esse beijo assim, porque é sempre uma amadiga no final. Elci, minha filha, cadê o bolo? Lá vai o beijo. A gente vai pagar a parte nossa aqui da combinação, hein? Com o botão no final. Esse bolo pode ser financiado pelo meu amigo Ivan Câmara, locutor de rádio. Vamos mandar bem pra ele também? O Ivan Câmara, locutor de rádio, meu amigo, locutor de primeira qualidade. Tem uma voz que a gente chama na área, Mara, sei lá, Mara, de voz filtrada. Aquela, aquela voz assim, especial, que é capacitada aqui na faça. Aquela que eu nunca vou falar em mim. Aquela que eu nunca vou seguir. E financiado também pelo meu amigo Jorge Neto, grande empresário do ramo de importações. Opa, fatura aí, Cardinho. Fatura aí. Vou mandar beijo pra eles também. Ivan e Jorge Neto. Hum... Agora sim. Tá tendo um complemento, tá vendo, né? Agora, Marcelo Asmar, Ricardinho. Antes do Agora Impresso, você preparou aquela homenagem especial que tá aqui dentro das minhas anotações? Hã? Não sabe o que que é. O que ele chama? Puxa vida, daqui a pouco... Daqui a pouco... Ah, isso. Esse coração tá meio descompassado. Depois eu explico o que que é. Vamos pro Agora Impresso. Eu espero que tu tenha uma explicação. Daqui a pouco eu explico. Daqui a pouco você... Eu espero que você tenha uma explicação. Vamos lá, minha gente. Edição de número 1048. Esse é o nosso Agora Impresso. Marau, eu vou ficar de mal, Marau. Marau, tu vai jogar pra mim hoje, eu não vou responder nada, Marau. Nada, 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 nada. Não vou falar contigo mais hoje. Se falar isso de novo, vou soltar o coraçãozinho. Edição de número 1048. 50 centavos só. Esse é o nosso Agora Impresso. Com tudo que interessa. Tem mais de 800 pontos de vendas espalhados por toda a cidade. Destaca aí mais uma apreensão gigantesca de drogas. Um milhão de reais em drogas foram apreendidos. E aí a gente destaca mais uma vez aí a atuação da Polícia Civil do Estado do Amazonas em coibir o tráfico de drogas. E de quebra, parece que ainda apreendeu aí um grupo da Farc, né? Nos traz aí pra você. Que foi aí uma atuação, tiveram que fazer cavar quintal, desenterrar drogas. Foi uma confusão danada, mas eles conseguiram no final. Interessante essa informação, Marcelo Asmar, que a gente deu ontem, essa notícia no Jornal em Tempo. E ela vem, essa apreensão recorde da Polícia Civil este ano, ela vem logo depois que a nossa TV, a TV em Tempo, exibiu uma reportagem especial produzida pela repórter Maritana Santos. Fazendo uma referência. A gente fazendo um balanço geral do tráfico de drogas, desde a origem até o consumidor final. Ela fez um apanhado das apreensões e mostrou pra gente, principalmente, a quantidade de drogas apreendidas em 2014. Essa quantidade muito grande, recorde. E que este ano a Polícia Federal já iniciou incinerando pelo menos 3 toneladas. O que indica que esses cartéis colombianos, em sua maioria, estão agindo e agindo agora, principalmente, na fronteira aqui de São Gabriel da Cachoeira, meu amigo. É necessário que haja mais fiscalização e o resultado. Aquilo que não consegue ser apreendido lá na fronteira, está sendo apreendido aqui pela Polícia Civil. Então, a marcação é cerrada e de perto. Olha só, você que está aí do outro lado, quando compra o seu agora impresso, também leva pra casa esse cupom Super Show de Bola das Semanas Premiadas. Olha aí, você que está acompanhando aqui. E que essa semana vai preencher, vai responder a pergunta. E que essa semana vai responder a pergunta, o que você faria para melhorar o trânsito na cidade? É uma pergunta aí que tem uma resposta que tem que ser criativa, bem humorada. E essa semana pode ganhar um condicionador de ar. Eu tenho meia dúzia de ideias aqui e ao longo da semana que vem eu vou dar pra você essas ideias. Ainda faltam duas premiações. Falta o ar-condicionado dessa semana, sexta-feira e a moto que vai ser no próximo sábado, dia 28 de março. Você que está aí do lado, coloca aí pra mim as imagens aí do ar-condicionado. Olha aí. Tudo isso aí já saiu, minha gente. Já saiu a geladeira, já saiu, já foi entregue o televisor e agora é a moto, dia 28 de março. No dia do agora é festa lá na Avenida Itaúba. Olha aí essa super moto pra você descomplicar a sua vida, economizar combustível, não enfrentar mais aquele trânsito. Vai chegar em casa, vai chegar no trabalho, na escola aí direitinho com o capacete, hein galera? Com o capacete. E mais esse condicionador de ar que vai ser entregue amanhã. Então fica atento aí que já tem aí a expectativa pra gente saber quem é o ganhador de amanhã. Você que está aí do outro lado, já saiu a geladeira, viu? Já saiu o televisor também. Vamos lá! Estou de olho em ti, amor. Está de olho? Coloca aí a vinheta do Semanas Premiadas. Oh meu Deus! Eu adoro! Eu adoro! Ele maluca! Vamos fazer o seguinte! Vamos fazer o seguinte! Eu pedi errado! Vamos combinar um negócio! Vamos fazer um... De novo a Dona Lolo, meu Deus! A Dona Lolo, que é hoje o aniversário dela, lá da Conceita! 70 e quanto? 60! 69 anos! Vamos mandar o mesmo peixinho rapidamente, rapidamente! O que é que o Carlinho está pedindo bolo, viu Dona Lolo? Ele não trouxe nem a pupunha que é bolo! Tu está na frente de novo, Amaral? Já! Pronto, pode ficar aqui do meu lado. É porque não tem zoom mais, a câmera não tem mais zoom, não fecha, de jeito nenhum. 11 e 2, obrigado pela audiência a partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV Tempo, mais uma edição do programa da Comunidade! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho